Violino. Com que violino você toca? A turma gosta de saber essas coisas, hein? Cara, violino é o que eu tenho lá. Você tem mais de um? Não tem? Comprou quando? Tem uma caixa de maçã lá, que durou um bom tempo. Agora eu tenho uma caixa. Cara, esse violino meu aí, eu comprei do Alexandre, cara. O Cunha. Alexandre Cunha. Daí, ele que me vendeu o violino, cara. Na época, é um austríaco, 1735. Mas é de Luthier, né? Não é nada, assim, como que fala? Famoso. Catalogado? Não, não. Mas é... Uma violina que você procurou pelo time, por causa da gravação? Não tem nada a ver. Eu tocava com um lá, que eu ia falar pra você, cara. Nossa! O que você tocava antes? Ah, não vou nem falar o nome, cara. Era de Tatuí, da época. A vida inteira com a mesma violina. Daí, deu esse negócio. De repente, meu irmão, eu, o Alexandre, começou a gravar comigo. Daí, ele falou, tem um violino aqui no... Ah, comprar violino, você é louco. Aquela coisa, comprar moto. Comprar violino, nada. Daí, no fim, eu toquei no violino. Falei, caramba, velho. Dá diferença, né? Aí, você comprou. Daí, eu acabei comprando. Falei, não, pega aí, toca aí. Daí, eu peguei o violino dele, cara. É, eu peguei o violino dele. Tchau, tchau.